Oi, turma! Hoje nós temos aula de matemática. Na aula de matemática, vamos fazer a página 55, 56 e 57. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 55, vocês irão fazer essa soma para que chegue no número 1.000. Então, 100 mais quanto que vai dar 1.000? 200 mais quanto que vai dar 1.000? 1.700 menos quanto vai dar 1.000? Aqui, para chegar a 900. Então, 100 mais quanto para dar 1.000? Quanto menos 100 que vai dar 1.000? E aqui, 1.000, a mesma coisa. Aí, no número 2, descubra o resultado de cada operação e depois marque com 1x a ação correta. Então, vocês vão fazer a subtração e depois vão ver se é menor do que 100 o resultado ou ele é maior do que 100 o resultado. Se for menor, vai colocar um xizinho aqui. Se for maior, vai colocar um x aqui, ok? Vamos para a seguinte página. Aqui, vocês terão problemas para resolver. Nos problemas, devemos nos atentar com as informações que o problema dá. Então, todas as informações, como a Provivi já explicou em sala de aula, nós vamos anotando ao lado para depois resolver o problema. Na próxima página, vocês vão ter que fazer algumas adições que dêem 1.000. Então, lá na página 303, tem o material de apoio. Vocês vão montar um quadrado que vocês vão montar. As pontinhas do quadrado é que tem que dar 1.000. Vocês vão fazer a soma e o valor tem que dar 1.000. E por hoje é só, turma. Um beijo e fiquem com Deus.